Ancião Ancião Quer ver essas palminhas todas lá em cima? Nos fundos da minha casa Eu tenho um armazém Que o meu amor usa Conforme lhe convém Quando ele está lá dentro Diz que está no paraíso Se eu pergunto vais a casa Diz que não é preciso Pois passa bem juntinho À porta da habitação Mas só pensa no armazém Até mete impressão Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Ancião vamos lá Quer ser minha gente? Meu amor vive lá dentro E eu tenho que aguentar Ele gosta de alistar Então deixa ilustrar Pois está no armazém Diz que está no paraíso Se eu pergunto Se eu pergunto vais a casa Diz que não é preciso Pois passa bem juntinho À porta da habitação Mas só pensa no armazém Até mete impressão Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar Meu amor gosta de ir ao armazém E vai lá vezes sem parar Já na habitação da frente Nem à porta quer tocar